E eu falo galera, um Ecosoft na área, mano, trazendo pra vocês mais Contraband Policy, sentido? Opa, lasqueira. Já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal se você puder, né, se a mão não cair, né, alguma coisa do tipo. Hoje nós estamos no segundo episódio, se você não viu o primeiro, vai aqui no cardzinho que tá aparecendo aqui agora, beleza? E acompanha lá o que aconteceu, eu quase fui demitido, mas vamos para o segundo episódio. O segundo episódio, mano, tá falando aqui, o rapaz tá falando aqui, que tá rolando dois contrabandistas, um com a idade de 46 anos e o outro com, é, suspeito, é, como é que é aqui? Suspeito, é, que é um motorista que não parou para a inspeção ontem e tentará atravessar a fronteira. Número parcial do registro, ISK. Beleza, mano, vamos então aí dar aquele jeito, né? Eu tenho esse negócio aqui, ó, que quem não viu, é um negócio de infravermelho, que a gente vê se o cara tem algum tipo de coisa e tal. Antes dele falar alguma coisa... Ah, um, parece que temos um suspeito aqui. Passa ou sai do veículo. Ah, é? Então, beleza. Por favor, sai do... Não, 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 não. Eu quero o documento, mas eu quero que você saia do veículo também. Vamos lá, aqui, ó, o negócio, ó lá, contrabandista, safado, já achei que ele é contrabandista, já sei que ele é contrabandista. Fica na manha aí, mano, eu já vou levar o C preso, não posso levar ele preso. É, ó lá, ó, já achei. Beleza, ó, tá falando aqui no pneu, no forro do teto, no tanque de combustível, no para-choque, no para-choque ausente, é, no filtro de ar, tudo tem esses negócios. Então, o que nós vamos fazer? Vamos meter a faca no negócio ali. Eu tinha pegado a faca ontem, eu acho que eu já tinha feito esse negócio aqui ontem, mas vamos passar a faca nesse negócio aqui. É, ó lá, só... Mano, o cara tá cheio dos baguletes, mano. Contrabandista, safado. Tá. Já peguei e foi tudo. Tem mais algum? Tem mais algum por aqui? Tem não. Tá, beleza. Vamos prender logo você. É, irmão, é poucas. Tá preso. É, já era. Tá, beleza? Foi de base. Vai ficar aí no Shilindro pensando na vida. E eu consigo prender três prisioneiros de uma vez. E a Luizu V tá aqui comigo o tempo todo. Vamos colocar aqui as paradas. Isso. Coloquei tudo lá no armazém. E aí, doido? Como é que você tá? Guardinha da fronteira. Como é que você tá? Tudo em riba? Não, foi mal. Pode deixar pra lá. Beleza. Agora vai pedir o oficial Mystic para se livrar do veículo que sobrou. Vai lá, nego. Dá uma moral pra nós aí. É, o cara tá bem pitando um cigarro, mano. Suavão, na tranquilidade. Beleza. Ele já foi. Resumo da auditoria. Perfeito. Bala, bacana. Hoje já começamos a trampar bem. Temos ainda o cara com a idade de 46 anos. E esse cara não para de falar, mano. Permite que você abra as caixas. Martelos, machados. Já vou pegar tudo aqui já. É, isso aí. O que eu vou pegar é tudo já. Isso. Aí. Bacana. Vamos abrir pro próximo. Chegar aí. Aquele cara do caminhãozinho, mano. Olha. Esse aqui eu vou fazer uma inspeção. E aí, meu parceiro. Tudo em riba? É. Me passa seu documento aí, fazendo favor. A gente tá precisando de um cara de 46 anos. Começa com ISK. Não tem. Deixa eu ver aqui a data de nascimento. 36. Ó, conhecido, hein? Não conhecido. 16 de abril. Já tá vencido esse bagulete dele aí, mano. Ó lá. Ah, agora marcou sozinho. Data de validade tá vencida. Tá. Não conheço. O que é isso? Não tem nada não coincidindo, meu parceiro. Até o nome, mano, do cara. E não é você na foto, não, viu, meu parceiro? Tô doido. Fraude. Por favor, sai do veículo, vai. Mete o pé do veículo aí. E eu tô com a faca na mão, mano. Aí, tirar a faca, né? Ó, voltar. Eu posso pedir ele. Inspeção. Eu posso pedir ele pra... Eu já posso prender ele. Vamos dar uma olhada pra ver se nós não achamos nenhuma gambiarra aqui. Tá ligado? Esses caras é mestre, pá. Não vai passar não, parceiro. Vai passar não. É. No teto. Tem nada, mano. Mas por que o cara tá todo errado? O cara todo errado assim, eu prendo ele? Como é que faz? Verificação de documento. Tem que olhar pra cara dele também. Não tá funcionando. Tá. Detecção de contrabando. Existem ferramentas. É, mano. O cara tá todo vacalhado, mano. Eu não vou deixar ele passar, não. Eu vou é prender ele. Tá preso. Falsificação deológica é prisão, meu parceiro. Tá doidão, hein? Vai. Vai. Você prendeu uma pessoa inocente. Inocente é o caralho. O cara tá tentando passar, mano. O cara tá tentando passar no bagulho, hein? Eu não entendo essa lei aqui, não, hein? Ué, tá doido? Não, eu prendi mesmo que eu sou ruim. Sou ruim mesmo. Qual é, doido? Não vem falar merda comigo, não. Agora mesmo. Limpa esse trem aí. Vai ficar aí um xilindró. Forgado. Ixi, prisão infundada. Perdi dinheiro já. Resumo. Deixa eu entender. É, a Rupadá, é, do Rali Unido, foi preso injustamente. Ele era inocente. Inocente era o caramba. Ele tava cheio dos documentos ilícitos. Você vai passar na fronteira lá com documento falso pra você ver se você não é preso. Tá maluco, é? Vem cá, o próximo. Que eu tô hoje poucas. Eu tô poucas ideias hoje. Quem que é você, meu doutor? Fala comigo. O cara crachá no quebrada. Isso. E aí, como é que você tá? Eu tô poucas hoje. Claro, senhor. Aqui está. Me dá esse negócio aí. Deixa eu ver. Como é que tá essa putaria aqui? Deixa eu ver. Tá conhecidinha. Deixa eu ver quantos anos você tem nessa febre. 31 anos. Tá. Data de validade. Conhecid. Aqui. Conhecid. Número do passaporte. Conhecid também. Tá muito certinho pro meu gosto. Tá muito certinho. Não. Tá muito certinho. Desce do veículo aí. Vai. Tá muito certinho. Não é todo mundo que... Rapaz, por favor, sai do veículo. Obrigado. Rapaz, vou passar mesmo o raio-x em tudo aqui, parceiro. Tá maluco, é? Negócio esquisito, rapaz. Não. Ah, onde? Cara, ninguém anda certinho desse jeito, não. Ah, é ou não é, rapaziada? Ó, tem nada aqui. Eu tô mesmo na vistoria violenta. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Será que se eu mancar o para-choque de alguém, justamente, eu fico chateado comigo? Tem nada aí, não, mano. É, pé de pé, vai. Você eu vou deixar passar, vai. Ixi, não viu o carimbo. Muito obrigado. Até logo. Vai lá, vai. Vai trabalhar, vai. Esse aqui eu acho que tá suave. Tá de boa. Vai lá, men. Vai lá, men. Isso. Sobe os vídeos e vai embora. Deixa eu ver se eu vou ganhar alguma coisa com isso. Só falta falar que o cara... Aê, pô. Poxa, pelo menos um, né? Pelo menos um, né? Mas que não acerta nada, mano. Tô pegando a manha do negócio agora aí. Tá chegando um cara aí, caranguinho, bonitinho. E aí, doido? Boaça. Fala comigo. O que você tem pra hoje aí pra nós? Por favor, bom dia, seus documentos. Obrigado. Você tem cara de 46 anos, hein, doido? Deixa eu ver se tá batendo aqui. 46 anos, viado. Eita. Não, só dele ter 46 anos... Deixa eu ver se tá batendo tudo aqui, mano. Demora, hein? Tá. Vou pedir aí pra descer do carro. Por favor, saia do carro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Carregamento. Sobre outro carregamento de contrabando. Deixa eu ver essa parada aí, mano. Deixa eu ver onde é que tá esse contrabando. Ah, lá. Achão. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Já achei, mano. Ele não sabe, mas eu já achei. Isso. Só tem em cima. Achei, mano. Camarada, parceiro. Tá preso. É, já vai preso. Eu não vou nem abrir, que eu tô vendo que o negócio ali tá abacaiado. Isso. Fica na tua aí, quietinho, beleza? É, tá todo mundo aí no chelidron. É, rapaziada. Esse aqui foi injustamente. Foi mal, viu, mano? Tem culpa não. Depois eu volto aí. Vamos quebrar aquele bagulho ali. Vou picar lá. Vamos lá. Aê, toma. Aê. Vai. Vai. Aê. Cadê? Caramba, tinha era arma no bagulho, mano. Como é que pode? Deixa eu ver se tinha mais pro lado de cá. O cara tá contrabadiando arma, mano. Sujeito arrombado. Pera aí. Toma. Isso. Aê. Fecha, né? Fecha a porta, né, Maicon? Porta aí não pode ficar aberta, não. Bacana. Pode levar, irmão. Pode levar com esse aí. Vai lá. Pode levar. Leva aí. Claro, camarada. Vai lá. Ó, já pegamos o cara aí, mano. Beleza. Tem mais alguém? Isso é tudo por hoje. Descansa. Amanhã o comissário vai te dar outra missão. Beleza. Vambora. Vamos deitar, mano. Eu sou o cara... Nossa, mano. A gente dorme num trem muito pequenininho. Eu que sou desse tamanho aqui. Eu não consigo dormir num bagulho daquele aí, não. Fiz uma prisão correta. Manutenção de edifício. E zerei de novo. Mano, não tem como sobreviver com o dinheiro que tem aqui, não, mano. Eu tenho que pegar uma propina. Sério? Vou ter que pegar uma propina. Tamo aí. Camarada, precisamos liberar um pouco de espaço no posto. Então hoje vai dar uma volta. Como assim? Sua tarefa é transportar o prisioneiro para o campo de trabalho. E entregar o contrabando interceptado para a base da polícia. Visite a loja do Vlad pelo caminho para comprar algumas ferramentas necessárias para o seu trabalho. Beleza. Então tá. Primeiro vamos lidar com os nossos meninos travessos. Entra na sala de custódio. Transporte para a viatura da polícia. E aí, doido. Como é que vocês estão? Seus arrombadão. É. Vem mais eu. Isso. Você também. Olha. E some. E some. É o Harry Potter. Vingar de Leviossa. Ah, toma. Achei que ele tinha que vir atrás de mim, né? Mas assim, tá valendo. Tem que pegar o contrabando lá, né? Aproxime-se. Mova o contrabando. Ah, aqui. Eu já consigo mandar direto para o veículo. Ah. Peguei a mãe, rapaz. Não tem mais nada aí. Parece que você está pronto para começar. No veículo. Vamos lá, né? Vamos lá. O que é que eu passo aqui mesmo? Ah, é aqui. A cerquinha. Vambora, meu parceiro. Está todo mundo aí, no busão? Ah. E aí, aqui você encontra a sua viratura. Fale com o mecânico para preparar e consertar o veículo selecionado. Beleza. E aí, Dudu? Deixa para lá, então. Eu entendi tudo que você falou. Vamos lá, então. Eu subi. Vou desligar. Atenção. Primeira parada, campo de trabalho. Para deixar os prisioneiros. Tá. Aqui que é o mapa. Nós, o campo de trabalho. Nós estamos na fronteira. Vira a primeira direita e vem direto. Beleza. Lenhador, ferramenta do Vlad, cemitério, base da polícia, pousado do urso bêbado. Olha o nome. Beleza. Atenção, senhores passageiros. Meu nome é Microsoft, tá? Irei conduzir vocês para o destino. Então, mantenha-se a cabeça e as mãos dentro do veículo a todo tempo. Ar-condicionado, irei regular em 22 graus, tá? Mentira. Tomar no rabo vocês tudo. Vambora. Isso. Deixa eu desligar esse troço aqui. Isso. E ninguém merece. Ninguém merece não. Aê. Olha o cara passando ali. Outro rapaz que... É gostosinho dirigir isso aqui, mano. Não sabia que era tão gostosinho assim não. Vambora. Vamos levar então os miliantes. É direto, né? Aqui, direto. A vida toda. Vambora. Eu preciso ligar a luz, não, né? Relaxa. Tá bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Então, beleza. Viu? Se precisar de uma aguinha, tem no compartimento aí. Mentira. Não tem compartimento, mano. Vocês estão indo para a prisão, doido. Não sei se vocês estão sabendo. Tem um hotel aqui. Um hotel. Ó. Será que dá para conquistar uma mina? Alguma coisa desse tipo? Deve dar. Eu vou fazer uma ultrapassagem perigosa aqui. Não faço isso em casa. Ó. Na curva, velho. Ó. Eita. Ô, mano. Que bosta, hein? Tire o machado. Poxa. Aí. Ó, sumiu. Senhores passageiros, tivemos um pequeno problema ali, mas já resolvi, tá? Vambora. E é só eu... Que isso? O cara levou minha porta, mano. Como assim, velho? Que cara arrombado. Estou sem porta agora. Tentei ajudar, estou sem porta. Fazer o quê, né? Acontece. Aí, para você ver. Estou sem porta. Ah, mano. Para a bosta. Mas está valendo. Vambora. Vamos trabalhar. Vambora. A porta saiu, velho. Vamos lá, então. Ruínas. É aqui que nós vamos para o campo de trabalho. Relaxa, gente. Vocês vão trabalhar para caramba. Eita. Não sabia que o carro quebrava inteiro assim, não, mano. Ó, tem um carro abandonado aqui. É aqui, né? É isso. Eu dava... Aí, já até abriram para mim. Campo de trabalho. Nem quer saber quem que é eu, é? Aí. E aí, doido? O cara está armado ali, mano. Espera aí que eu vou parar direitinho. Isso. Ok. Este é o lugar. Transportar. Isso. Vamos abrir aqui. Ué? Ah, tá. Eu abri aqui para os ser-humaninhos. Vem, meu filho. Bora. Tem que falar com o rapaz para ele tirar, né? Ah, tá. É, transferiu os prisioneiros. Beleza. Ó. Perfeito. Sempre precisamos de novos irmãs. Isso aí, mano. Tamo junto. Vou levar as encomendas agora, tá? Em seguida, visite a loja do Vlad para comprar algumas coisas. Não vai encontrar contrabando. Onde que é isso? A loja do Vlad. Eu saio daqui e viro a primeira direita, certo? Beleza. Vambora. Vamos ligar essa jossa aí. Ó, rapaz, que é bom o motorista. Eita. Só porque eu falei que eu era bom motorista. Bati em alguma coisa aí. Vou ter que arrumar a viatura depois. Eu já estraguei a viatura toda. Se eu soubesse que a porta quebrava daquele jeito ali, o cara passou e deixou eu falando. Vem cá. Olha. Oi! Nossa senhora. O povo aqui vem numa violência, meu parceiro. Eu também estou indo numa velocidade, né? Isso. Vamos na manha. Isso. Ó, aqui, ó. Aqui eu ligo a luz e aqui eu ligo a serenca. Ah, que doideira, mano. Deixa eu ver se eu vim para o lugar certo. Ah, que doideira. Ah lá, eles dão passagem. Gostei desse negócio. Se eu soubesse... Aí, mano, ó. Ah, aqui é a camerazinha, ó. Já bati tudo ali, já o carro. Bora. Vamos na manha. Receba. Cadê meu Yakult, meu amor? Um bom policial, eu preciso do Yakult. Eita. Eu acho que ela foi longe buscar o Yakult. Ô, gente. Para quem não sabe, né? Eu fui... Fiquei internado esses dias. Aí eu estou numa dieta onde o Yakult é um probiótico para não doer minha barriga, tá ligado? Eita. O problema é que é o 40. Yakult, 40. E diz ela que é difícil achar. Aí. Beleza. Desliga aí. Vambora. E aí, dude? Eu estou com um monte de... Eu parei fora da rua? Eu parei. Nossa, eu já estou sem porta. E aí, dude? Nossa, já gostei da... Já gostei da K47 que está ali, meu parceiro. A K47 é um corte do homem. Você tem algo para trocar? Nossa, o cara está cheio de tubo de gás. Eu quero os resolves. 250 conto resolve, mano. Munição de espingarda. Dá para matar o povo. Eu vou levar uma arma, né? Que eu vou ficar ali. Posso levar essa arma? Posso. Munição de pistola. 10 conto. Aí, ó. Ixi. Tira a mão. Seu última parada é a base policial. Valeu, meu parceiro. É só isso aí mesmo que eu precisava comprar, tá? Vamos junto. Agora eu estou armado, né, mano? Agora eu posso falar com o cara. E aí, dude? O que é isso aqui? Ah, é para pegar a muriçoca, mano. Que doideira. Doideira. Eu gostei do negócio ali. Vamos lá. Ninguém bateu na traseira do meu camelo, não, né? Bateu, não. Espera aí que eu já estou indo, meu parceiro. Vou só ligar aqui o negócio. Aí, espera aí que eu vou dar uma rezinha aí. Vai na manha. Isso. Aí. Eu, Brasil. Para onde é que eu vou? Espera aí que eu não sei, não. Nossa Senhora. Ah, tá. Vai direto e vira esquerda no cemitério. Tá bom. Vamos embora. Olha o cemitério, velho, ó. Vou trazer um monte para cá. Cemitério. Ah, lasqueira. Vamos embora. Rapaz, hoje o dia está cheio, ó. Só andando. Como eu estou sozinho na viatura, eu não vou chamar atenção ligando a sirene, tá ligado? Ah, essa que é a base, é? Ui! Aí. Maneira ou na base, parceiro? E aí, gente? Tudo em riva? Vou desligar aqui. Bem, agora eu falo com... Eu tenho que subir aqui para falar com ele. Qual é, é doido? Finalmente. Achei que você nunca viria. Meu nome é Nabokov. Então, transferiu o contrabando. Ó, volte para o posto da fronteira. Beleza. Vamos lá, né? O caminhão está todo vacaiado. Nossa senhora, arranquei a placa, Lívia. Parabéns, você foi bem hoje. Você vai... Aí. Irmão. Você vai ter que resolver uns negócios aí depois, viu? Está sem porta aí o bagulete, ó. É, vou fazer umas entregas aí. Deu ruim no bagulho, tá ligado? É, fazer o quê? É a vida. Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Hoje? Ah, tá. É... Seu trabalho não se limita em ficar sentado na estação o tempo todo. Como você pode ver, já percebi. Tem algum algum pau hoje? Eita, hein, não, né? É só ir embora pra casa dormir? Demorou, mano. Vamos lá. Pelo menos hoje é tudo que resolve. Vamos embora. Ó, esse dia aí foi bom. Itens comprados. Manutenção de edifício. Salário de funcionários. Manutenção do veículo. Quinzão. E sobrou duzentos e poucos. Acorde. Temos outro dia agitado na fronteira. Eu só estou odiando do... Ô, mano. Eu estou doido de quem ainda anunciou um tiro. Lista de carga. No dia 19 de abril de 81, o Ministério do Transporte mudou os regulamentos sobre a importação de mercadorias para Acaristão. Foi introduzido requisito de lista de carga aos motoristas. Qualquer discrepância no documento deve resultar na recusa da entrada. Ah, tá. Regulamento de entrada. Deixa eu ver esse aqui. Nossos serviços ouviram uma conversa telefônica graças a qual obtivemos informações específicas sobre outro contrabandista. Nacionalidade Acaristão. Ele é do Acaristão, mano. Eita. Vamos lá então. Eita. Agora tem uns caminhãozão vindo, né, mano? E aí, doido? De boas. Ele tem que ser do Acaristão. Como é que você está, moça? Todos transportam cargas para os... Válido. Vamos verificar os papéis. Beleza. Dá tudo aí, doido. É. Ah. Ele está levando três vasos sanitários. Descimento. O nome bate. A data de nascimento, 44 anos. Coincide. É válido até dia. Coincide também. Transporte. Tudo ok. Eu quero olhar. Ele está levando duas geladeiras, um sabão, um barril de óleo. Ele é de Acaristão. Ele é de Acaristão, mano. Se ele é de Acaristão, falou lá do negócio lá que pode estar tendo contrabando. Então, se ele... Tá. Três vasos sanitários. Dez cimento. Dois fogão a gás. Duas geladeiras. Um sabão. Um barril de óleo. Ele tem muita coisa que está fazendo mudança, doido. Deixa eu ver aqui. Ele é de Acaristão. Pode ser contrabandista, tá? Vamos dar uma abisoiada aqui. No caminhão. Tá. Antes de eu fazer, vou pedir o senhor. Não consigo pedir ele para... Não consigo pedir ele para descer do veículo. Tá. O cara está levando um monte de coisa aqui, meu parceiro. Aí. Ele foi que estava levando o quê? Três vasos sanitários. Eu estou vendo um só. Só se o outro estiver na bunda dele. Engarrado. Ó. Cimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cimento. Está errado. Não tem nem máquina de lavar aqui. Não. Isso é fogão. Dois fogão a gás. Tá. Tem três fogão a gás. Barril de óleo. Mano. Eu vou falar um negócio para você. A melhor maneira de comparar os documentos. Legal. Carga. Usando. Pegue a na mesa. Ah. Deixa eu ver aqui o caderno de carga. Deixa eu pegar aqui o caderno de carga. Ótimo. Agora você pode comparar. Está errado. Ah. Entendi. Tá. Então tem discrepância. Se tem discrepância. É aquilo. Eu vou trocar uma ideia com você. E falar que não vai. Não vai. O que você mandou eu ir para onde meu irmão? Sério. O que você falou aí? Desce do carro doido. Eu tenho um resolver aqui que nós resolve. É. Seu rumbado. O cara é de acaristão. Não tem contrabando. Eu acho. Ele tinha mano. Marque pelo menos. Que porra foi essa mano? Lista de carga. Pô mano. Relatório inválido. Você deve indicar pelo menos um motivo verdadeiro para barrar o motorista. A carga pô. Ah. Eu não marquei mano. Eu não marquei. Eu entendi. Eu estou entendendo o jogo agora. É difícil. Deixa eu deixar passar o outro rumbado aí. Tá. Perdi dinheiro já mano. E aí doido. Como é que você está? Se você for de acaristão. Eu já vou até ficar ciente. Irmão. Já abre logo. Não dá logo os troços aí. Ele é de acaristão. 42 anos. Coincide. Ah. É que eu não marquei mano. Erro na comparação. Ah. O relatório da inspeção. Válido. Data de validade. Está dando ruim. A foto é você mesmo. Data de validade do passaporte. Está prestando. Tá. Mas aqui. Ah não. Erro de comparação. 9 de maio. 14 de maio. Não. A data de validade está boa. Eu preciso fazer um relatório na inspeção. Caixa de banana. O cara também é de acaristão. Vou passar um. Info vermelho aqui. Para ver o que pega. Para descarregar a caixa. Nossa senhora. O cara é contrabandista. Já pode prender. Pode prender. Ué. Já achei aqui mano. Por que eu não posso passar o cerol? Aqui. Ó. Ó. Ah. Dinheiro falso. Ó. Está doido é. Esse aí já vai para a vala já. É irmão. Vai. Sai do veículo. Sai do veículo com a mão para cima. Isso. Eu já vou prender você já. Onde é que você está indo? Vai com Deus. Achei o cara. E aí doido. Já fica aí. Chilindrosão. Aí. Criminoso preso. Agora lide. Com mais alguns veículos. Tá bom. Cadê o cara aqui. Que limpa a bagunça aqui. Ô doido. Vai. Dá uma limpada aí. Vai. Claro camarada. Ele é de boassa. Aí. Ganhou 80 conto mano. Nós perde dinheiro demais. Mas na hora que é para ganhar meu parceiro. Nossa senhora. Aí. Tem um cara vindo agora. Nossa. Tem um caminhão cheio ali também. Olha aí doido. Então está faltando alguma coisa. Ah. Esse aqui é só a lista de carros. Ei mano. Como é que você está? Deixa eu só já passar aqui já o negócio aqui. Eu sou um cara que eu quero fazer meu serviço direito. O que você tem aqui. Tá. Peno e bagulete ali. Tá. É. Por favor. Dê os documentos. Tá bom. Você está com uma cara de confiante mano. O cara está com uma cara de confiante. Deixa eu ver se o nome está bem. Tá certinho. Tá certinho. Nacionalidade. Passaporte. Tá certinho. Ah. Validade. Tá certinho. Validade daqui. Eita. O que é isso? O que é isso aqui que está dando? Sei não. Mas eu acho que o cara está tudo certinho. Eu acho que ele está tudo certinho. Vamos lá. Ah. Não tem para que tirar. Eu sei que não tem para que tirar. Mas eu estou tirando né mano. Porque é minha. É. É minha. Não tem nada aqui não. Deixa eu ver aqui. No teto. Para-choque. É irmão. Acho que você está todo. Com essa saliência aqui. Normal ter essa saliência. Sai do carro. Anda sou. Converse o fiado. Não prendo você para o desacato. Você está me tirando rapaz. É mano. Dois feno. Um saco de batata. Dois feno. Um saco de batata. Vai na manha mano. Vai lá vai. É porque nós estamos lidando muito com. Volte para o seu veículo. É porque nós estamos lidando muito com esses negócios aí sabe. De contrabanda. Essas paradas aí. Deixa eu ver sua foto aqui. Eu não tinha visto sua foto. Vai lá vai. Você deve devolver a carga para ele. Como é que eu devolvo a carga? Como é que eu devolvo essa carga? Jossa. Ô meu Deus do céu. Ah é mano. Tem um dinheiro aqui também ó. Esqueci de pegar. Tem um dinheiro falso ali. Depois eu pego. Ah. Retorne a carga. É com o polícia aqui. O polícia já colocou a carga lá de volta. Vai na manha mano. Você vai passar. Vai. Vai. Passa. Passa um suave. Tem nada não. Acaristão. Finalmente. Ele está com uma cara de maligno mano. Sei não hein. Passou de boa. Oh que benção. Falta mais um caminhão para terminar o dia. Vai. Cheguei irmão. E aí doido. Essa porra. Tem é coisa hein. Eu já vou sair arrancando é tudo. É. Ah. Vai fazer eu perder meu tempo. Não quero perder meu emprego. Que eu já estou já num jeito aqui meu parceiro. A coisa está séria. É. Já vou colocar tudo ali já. Para ver se tem alguma coisa no tanque de combustível. É. Conversa fiado não sou. Calma aí. Estou averiguando seus negócios aqui. Não mandei você falar porra nenhuma. Me respeita. Está doidão hein. Tem nada aqui. Nada aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o cimento está tudo ok. A geladeira está tudo ok. Também está tudo ok. O que é isso aqui? Não sei o que que é. Caixa de banana. Aí. Tá. Um fogão. Beleza. Até então. Não achei nada. É. Vamos então aqui resolver nossa pendência. Documenta. Isso é necessário. É mano. É porque o pau está caindo na foia. Você tem duas caixas de banana. Doze fertilizantes. Taco de café. Eu nem anotei uma geladeira. É mano. Lista de carga está errada. E olha que eu nem vi o restante. Ó. Por que que não está dando esse negócio aqui? Ah. É o Tói com sono. Entendi. É isso mano. Vai na paz aí. Vou botar o C para devolver a carga. Deixa eu botar o menino para devolver a carga aqui para você. Tô doido. Tá baiá aí mano. É. É nóis nego. Isso aí. Carrega a carga do cara lá. Já está de noite e nós estamos querendo descansar. Se eu fechar. Eu vou mandar ele me dar a minha volta. Porque está tudo errado. É isso aí mano. Está tudo errado. Negado. Vai na paz. Estamos louco. Relatório do... Que isso mano. Vocês estão ficando falando mal de mim assim não. Eu vou doidar com você. Eu estou aqui só no cara a cachá. Está maluco. Oh. Doidão você hein. Vai lá. Vai na paz. Deixa eu ganhar meu dinheiro. Vai. Um dinheiro. Um dinheiro. Foi certinho. Eu fiz até a... Aí pô. Expensão perfeita. Eu fiz a lista de carga. Isso aí mano. Isso aí pô. Eu tenho que fazer auditoria mano. Vou descansar mano. Vou descansar agora. Mano. Faz um favor para nós. Deixa o joinha nessa bodega aí. Demorou? Próximo episódio. Sai daqui dois dias. É nóis. Valeu. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Olha o nosso relatório aí. Ganhamos 288 reais. E tamo junto. Valeu. Mara. Mara. Tchau.